Não entregou o imposto de renda? Então é bom saber que no mínimo já terá que pagar uma multa de R$ 165,00. E esse valor aumenta após 30 dias de atraso. O prazo terminou dia 31 de maio. Até essa data foram processadas 41.151.515 declarações. O número supera em mais de 1 milhão a expectativa da Receita Federal. Ainda assim, tem gente que não declarou. Mesmo fora do prazo, é preciso prestar contas com o leão. E quanto mais rápido, melhor. Já que a multa prevista é de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido. E atenção, mesmo que esse valor não possa ultrapassar 20% do total a ser pago à Receita, a multa mínima aplicada é de R$ 165,74. Se ela entregar atrasado com um mês de atraso, tem 1% de multa. Se ela entregar com dois meses de atraso, 2% de multa, 3%, 4%, até o máximo de 20%. Todo o processo para quitar o débito tributário pode ser feito pela internet, utilizando o mesmo programa de entrega do imposto. Ao enviar a declaração atrasada, o contribuinte vai receber de volta o recibo de entrega e o DARF da multa. O contribuinte terá um prazo de 30 dias para efetuar o pagamento. Após esse período, serão aplicados juros de mora com base na taxa Selic. Ter um CPF na situação de pendência com a Receita Federal faz com que a pessoa tenha uma série de problemas na sociedade. Problemas de obtenção de crédito, impedimentos de participar de programas sociais do governo, problemas para emitir passaporte, participar de concurso público. Obrigado. Obrigado.